Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo! Bora gravar um vídeo, hoje tá calor pra caramba, tá um dia bonito gravar um vídeo externo pra vocês, espero que vocês gostem. Hoje eu vou responder a questão de um seguidor do canal aí chamado Alexandre Mendes, foi um tanto quanto peculiar, ele mandou três dúvidas em uma pergunta e as três dúvidas não são relacionadas, vamos lá. Olha, primeiramente vocês vão perceber, garanto que a grande maioria de vocês já perceberam, inclusive os mais antigos aí nos vídeos do caminhão, que aqui no Japão, em sua grande maioria as voas são planas, ok? Como aqui ó, é plano, tem bastante região montanhosa também né, com declives, enfim, mas em sua grande parte aí são planas e não existe quebra-mola, lombada, redutor de velocidade, enfim, não sei como é que chama na sua região do Brasil aí, mas não tem quebra-mola, lombada, não tem esse tipo de obstáculo nas ruas do Japão, por isso aqui também é o paraíso dos carros tunados né, rebaixados, então tem bastante carro rebaixado, esse carro que eu tô agora é um fitzinho desse último modelo, e ele tá com suspensão de rosca né, com chacochô, então ele tá bem rebaixadinho também, então não tem problema, não pega, porque não tem quebra-mola, em contrapartida ô Alexandre, uma coisa que você vai notar no decorrer do vídeo, tem muito semáforo, muito sinaleiro, muito farol, não sei como chama na sua região também, ok, mas tem muito, muito mesmo, a cada 50, 100 metros tem um semáforo aqui no Japão, é bem diferente do Brasil né, tem bastante sinaleiro mesmo, certo, aí mais um, inclusive para pedestres né, tem bastante faixa de pedestre com semáforo, então aqui no Japão tem bastante semáforo, aqui tem bastante radar fixo, radar fotográfico, tem bastante blitz e radar móvel também, eu já tive o infortuno de ser parado no radar móvel, por questão mínima de excesso de velocidade aí, a via acho que era 40 por hora, eu estava 54, e eu tomei uma multa, perdi acho que 3 pontos na carteira, isso ano passado minha carteira já zerou, graças a Deus, estou imune agora no momento, mas aqui no Japão tem sim, certo, espero ter tirado essa dúvida sua, bom, com relação a outra dúvida do Alexandre aí, se Japão, a faixa de pedestre sem semáforo, porém, se você ver um pedestre, um ciclista e tal, a filha da mamãe, mostrei a língua para ela, coretina, aí aqui já é um semáforo exclusivo para faixa de pedestre, entendeu, o pedestre chega, ele tem um botãozinho, ele aperta, o semáforo fecha para ele atravessar, e logo em seguida já há um cruzamento com o semáforo, então, tem muito semáforo no Japão, isso é fato, vocês vão perceber aí, já a outra dúvida dele é com relação ao feijão, né, ele deve gostar muito de feijão, eu desde que eu vim para o Japão, eu já meio que me acostumei a não sentir tanta falta do alimento feijão, certo, aqui no Japão, muitos brasileiros aqui no Japão, inclusive, substituem o feijão por maionese, para dar aquela umedecida na comida, né, aquela liga, aquela liga, tipo, parecendo um cimento, para dar aquela liga na comida, né, colocam maionese, eu sou um desses, eu gosto muito de comer arroz com feijão, maionese e, enfim, a proteína, as misturas ali no prato, não que não tenha, não exista feijão no Japão, nos mercados brasileiros, existe o feijão carioquinha, o feijão brasileiro, feijão preto para fazer feijoada, encontra normalmente no mercado brasileiro, existe panela de pressão japonesa, que dá para cozinhar o feijão, a feijoada, enfim, porém, isso de uns tempos para cá, antigamente realmente não tinha, o brasileiro não tinha acesso ao feijão aqui no Japão, certo, então muitos brasileiros, os mais antigos, já se acostumaram a não fazer questão de comer feijão, em casa tem, tem o feijão com bacon lá, certo, foi feito essa semana agora, eu faço para semana e deixo lá porcionado em Tupperware e congelo, certo, mas eu não faço muita questão não, é uma vez, sei lá, uma vez ou duas no ano, três no ano, assim, que eu como feijão, japonês, na cultura japonesa, não tem o nosso feijão, existe o feijão mamê, que é um feijão um pouco maior, um feijão branco, tem feijão verde, mas é meio adocicado, não é como a mistura arroz e feijão do brasileiro, isso é uma coisa interessante da cultura japonesa, vou deixar algumas sugestões de vídeo no decorrer deste vídeo, no canto direito da tela, que são assuntos relacionados, beleza, então você assiste Alexandre, e os demais também aí, por favor, para esclarecer outras dúvidas que vocês venham a ter, ok, que eu já fiz vídeo falando sobre culinária, da cultura japonesa e etc, mas, certas comidas, né, nossa, brasileira, para o paladar do japonês, não é agradável, por exemplo, tá, o japonês, ele não gosta de doce muito doce, não gosta de doce muito doce, quando você oferece algum doce brasileiro para o japonês, ele até acaba sentindo, é engraçado, dor nos dentes, né, fala que doeu o dente, porque é muito doce, e o japonês não está acostumado com o doce extremo, né, o chocolate do Japão é menos adocicado, por exemplo, do que o chocolate brasileiro, eu já acostumei, eu até prefiro os doces japoneses, porque são menos enjoativos, tá me entendendo? Então, tem muita coisa que não é agradável para o paladar do oriental aqui, do japonês, mas o meu chefe, por exemplo, ele já foi, meu ex-chefe, né, já foi em casa, e ele já comeu feijoada, feijoada de uma forma geral, assim, o japonês acaba gostando do paladar, do sabor da feijoada, mas não é uma coisa que japonês faça muita questão também, você tá me entendendo? Eu já não curto o mamê, né, o feijão japonês, eu não, ele é meio adocicado, mesmo sem tempero, o feijão em si já é meio adocicado, eu não curto, eu vou ver se tem alguma foto desse mamê e colocar na tela para vocês terem uma ideia, um feijãozão, ele dá um cinco, umas cinco vezes maior do que o feijão tradicional brasileiro aí que a gente tá acostumado. Então, é bem interessante isso, né, eu, como eu já disse e repito, eu não faço muita questão, não faz falta pra mim, no meu dia a dia, comer um prato de feijão, certo? Bom, vamos ao terceiro ponto aí, terceiro e último ponto, terceira e última dúvida do Alexandre, se aqui no Japão, na política, é mais ou menos parecido com o Brasil. Já vou avisando que eu fiz um vídeo muito legal, muito interessante, falando sobre o sistema de governo do Japão, monarquia, vou deixar no canto direito da tela, Alexandre, principalmente o senhor, favor assistir, que é um vídeo muito legal que eu fiz aí, ó, acho que final do ano passado, explicando sobre o sistema de governo do Japão. Mas eu, basicamente, eu vou te resumir, sim, aqui tem, aqui tem governador, não tem presidente da república, ok? Aí vou deixar a interrogação pra você saber quem que é a força maior, o poder maior do Japão, da política do Japão. Assiste o vídeo monarquia aí que você vai entender, tá? Mas, digamos assim, existem governadores, prefeitos e vereadores. Deputado, eu já não sei, tá? Te afirmar, mas governador, prefeito e vereador tem. E eu já ouvi dizer que vereador no Japão não tem salário. Prefeito e governador eu não sei afirmar, tá, galera? Mas vereador, como já foi um japonês que falou pra mim, eu vou afirmar, não tem salário. Diz que trabalha por amor, certo? E ele pode ter o seu serviço, sua renda, através de outra forma de trabalho. Mas no cargo de vereador, ele acaba não tendo salário, ele faz por amor. E é interessante que em época de campanha política aqui no Japão, quando é prefeito, governador, esse tipo de coisa, geralmente, uma van, eles colocam um suporte em cima do teto, assim, o cara vai ali em cima dando tchauzinho, os alto-falantes enchendo o saco, falando o monte, passando pelos bairros. E ele ali em cima dando tchauzinho pra todo mundo, blá, 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 entendeu? Não tem sugeraiada de santinho nas ruas aqui do Japão, em época de eleição, certo? É só poluição sonora mesmo, que é cheio desses carrinhos dos políticos, andando com alto-falante, tipo o alto-falante da pamonha de Piracicaba, andando com alto-falante pra cima e pra baixo aí, falando, fazendo campanha política pra esse determinado candidato, determinado candidato, certo? Uma coisa interessante também é que muitos deles pegam a bicicleta e colocam o uniformezinho, né, que ele é candidato e tal, e há uma bandeirola fixada na bicicleta do partido dele e tal, e saem andando de bicicleta que nem um louco dando tchauzinho e conversando com todo mundo nas ruas, tentando ganhar seu voto. Isso é muito legal na época de eleição aqui do Japão, ver os políticos com calorão do Japão, pedalando e tipo, indo pra cima e pra baixo, batendo papo, mesmo quando vê um estrangeiro na rua fica dando tchauzinho, o estrangeiro não vota aqui no Japão, ok? A gente é obrigatório votar lá no consulado brasileiro, mas votar nas eleições do Brasil, nas do Japão não, já respondendo outra dúvida que possa vir aí, certo? Então é isso aí Alexandre, espero que vocês assistam aos vídeos recomendados, que complementam a resposta desse vídeo aqui, se você tem alguma dúvida referente à cultura japonesa e que eu consiga responder, eu farei um vídeo pra ti, com o maior prazer do mundo, deixa o comentário aqui na caixa de comentários deste vídeo. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência, até um próximo vídeo aqui neste mesmo canal, aqui é você no Japão, beijos, abraços, tchau!